Salve Eu vou te mandar a real O Brasil em questão de tecnologia está muito atrasado, muito atrasado, se eu não me engano o Brasil não tem nem um fato satélite, eu acho. Aí mandei lá no chat membro a live. O Brasil em questão de tecnologia está muito atrasado, muito atrasado, muito atrasado, muito atrasado. Deixa o like lá, hein, caralho. Salve, salve. Eita porra. Vai vir um item agora aqui pra mim. Vou pegar um monte. Ai, meu Deus, cara, mas eu vi essa pedida. Mano, olha, o David saiu, né? Tá calmo. Não, ele se voltou. Não, ele sempre foi uma sacanagem. Os caras estão tentando encher o nosso saco dentro dos caras. Só que essa manhã, essa manhã, eu já tinha orientado o David como procedeu. Falei com ele, não, faz assim, assim, essa. E ele ficou na bola. Porque eu tinha reportado um cara já ao longo do ano e mandou um KD hoje de manhã. E com esse tipo de report, report do mesmo cara, a gente já conseguiu não fazer. Vamos perder com a oportunidade. Ah, sim. É como eu tomo no mesmo. Um doente é o mercado. Não, não. Ah, com certeza. E quando for dano, a gente dá um post mais alto. Kim, ele tinha uma coisa. Vamos pensar isso primeiro que nós perdemos. Já tem esse malucado, ele, que eu. Deixa que eu escolho o... Ah, 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 ah. E aí De um K para cima E aí 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 O louco Todo mundo me passando, cara E aí E aí E aí E aí e aí É, irmão, ei, Pedro, vou te matar, pô, tô, tá me lagando, pô, não será, cara? Tá me lagando, pô, o bicho tá me lagando, meu irmão. Pai, ô, sai, meu irmão, sai de mim, pô, rapaz. Não, tô, tô passando aqui pelo revite, já tô me jogando lá, não sei se você está lá, meu irmão. Eita porra Sai de mim Sorcerys Ai, alguém pega esses Sorcerys aqui Ai, viu? Ai, viu? E ai, JPR, suave? Claro que eu lembro de tu, mano Quem é que morreu aqui, mano? O Gasparzinho? Nossa O Gaspar já fez a parte dele Mostrou que é o fantasma É o fantasma Oi Tinha coisa live aí, hein? Tá, tá ao vivo aqui Todo mundo te ouvindo aqui Meu Deus do céu Tinha morreu na live É foda É foda É foda É foda É foda É foda O negócio é... É vou divulgar lá no Discord do Mirage, mano Os caras Os caras vão falar e eu gaspar Se eu não gaspar Cadê? Cadê o Wander? Embaixo do meu pichinho Oxi, carai Porra de Discord é isso aqui? Ai, é? Ai, ó Eita ai morri achei que era eu que estava com os sorcerers vou pegar outro aqui corre 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 beleza ele vai atrapalhar o sócio também beleza 19 16 o sócio está no recorte agora aquele termídio pano ali mano não mano você não está fazendo isso ai não mano você não está fazendo isso ai não mano para que tira essa live olha o shadow viram o shadow deu bandeira não o shadow está vindo ali o shadow está vindo mano deus gente você é louco vai para o outro lado vai para o outro lado vai para o outro lado esse cara aqui é mano mas não tem pinha só cedeu o bandeiro sócio o 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 tá faltando um pra nós agora o 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 chocolate com pimenta o 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 quem tem que ficar de olho nele é a mãe e o pai não é eu não o 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 silêncio o e aí o 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